Falando de moda e hoje vamos falar com os homens. Semana passada trouxemos uma matéria no corner da Fórum Masculina, na Louvre, em Ribeirão Preto, e foi um sucesso. Os homens que curtem estar bem vestidos e ter uma boa oportunidade, agora é a hora. Por isso, vem aí novas dicas com a Luciana. Luciana, um sucesso a matéria da Fórum. Os homens curtem uma roupa bacana e uma oportunidade? Sem dúvida nenhuma. A roupa está incrível. E os meninos captaram a mensagem. Obrigada por entrarem em contato com a gente. Estamos aqui de novo oferecendo esse produto tão incrível que é a Fórum Masculina, com 50% de desconto. Bom, vamos lá. Nós vamos trazer aí muitos looks. Tem look esportivo, tem camiseta, tem malha, tem jeans, tem camisa, para todos os estilos? Para todos os estilos, para todos os gostos, tudo em 10 vezes, com 50% de desconto e para você estar, assim, nessa quarentena, super, hiper alinhado. É isso aí. Então, vamos lá. Vamos usar os looks. Lembrando que tudo que a gente for mostrar e muito mais está disponível no WhatsApp, em 10 vezes, sem juros, com desconto, enfim, com todas as facilidades. Com todas as facilidades e muito mais. O masculino, a gente trata de uma linha atemporal. Porque é mesmo, né? A calça jeans não sai de moda, as camisas não saem de moda, as camisetas também não. Essa linha de conforto, muito menos. Então, a gente não tem tempo para troca, gente. Olha, e isso é muito bacana, porque você pode comprar, inclusive, dia dos pais. Porque às vezes a pessoa pensa, poxa, eu vou comprar agora para o dia dos pais, que está chegando. Mas e se não der certo? Se precisa trocar? Quer dizer, não tem data para troca. Não tem data para troca. Os presentes estão incríveis. Os looks estão perfeitos. E dia dos pais chegando, bem lembrado. É isso aí, já, já. Bom, vamos começar pelas camisetas. Eu vi que você separou aqui vários modelos. Essa verde, por exemplo, é uma básica que não tem erro. Não tem erro. 100% algodão, fio penteado, delicioso. Bom, e o preço dela? Ai, não vai nem para acreditar. 10 vezes de R$ 9,90. 10 vezes de R$ 9,90, gente. Gente, menos de R$ 10,00 por mês essa camiseta. Olha isso. Lembrando que este preço está com 50% de desconto em 10 vezes. E na porta de casa? Na porta de casa, a gente leva a sacolinha com todo carinho. Faz cheia de carinho. Entrega para você provar no conforto do seu lar. Você experimenta, gosta, não gosta. É sem compromisso. Se não gostar de nada, não tem problema. Se gostar de alguma coisa, depois a gente manda um link de pagamento. Você paga através do seu celular e desse link de pagamento seguro. Olha lá. Seguro e fácil. Olha isso. Bom, gente, olha essa laranja. Que linda também. Uma cor é sempre bacana. A gente traz aqueles tons monocromáticos, mas colocar uma cor fica sempre muito alegre. Ai, fica, né? Dá uma luz no look. Essa daqui já é uma lisa, mas que também tem uma estampa aqui. A Fórum traz uns modelos incríveis. Traz uns modelos incríveis. E as camisetas começam em 10 vezes de R$ 6,90. Agora aqui, vou colocar aqui em cima. Gente, essa polo é um tecido diferente essa. Super. É uma malha flamê que a gente chama, né? Ela já vem toda gostosa, toda arriscadinha. Olha, 10 vezes de R$ 7,90, gente. 10 vezes de R$ 7,90? 10 vezes de R$ 7,90. Olha o debrum. Olha que bonito. Gente, importante a gente falar que a Louvre é a loja oficial da Fórum Masculina em Ribeirão Preto. Meu Deus. Olha isso. E vamos fazer uma mescla aqui. Eu vi que você separou. O que é isso? É um brinde? É um jeans escuro, daquele mais tradicional. Olha essa etiqueta. Fórum Jeans Wear. Gente, olha isso. E ela é interessante, gente. Pra aqueles homens que já conhecem o stretch, amam. Quem não conhece, prove. Porque nunca mais você vai ficar assim. Esse stretch aqui dá um super conforto. Super conforto, super conforto. Veste bem, olha. É provar e gostar. E pra quem gosta de um look monocromático, todo no mesmo. Então, olha essa calça com essa blusa. Linda, não é? Gente, essa blusa tá 10 de R$ 14,90. Não acredito. Gente, não sei se de casa você consegue ver. É uma malha. Uma malha fininha, gostosa. Quer dizer, pois uma malha dessa tá super arrumada. Super arrumada. É um produto nacional, elaborado, bem feito, bem cuidado, bem distribuído. Olha, não tem jeito de não gostar. E tem cores e tamanhos? Cores e tamanhos. Tem toda a numeração. A gente já vendeu bastante da semana passada pra essa. Porque os meninos entraram em contato. Mas ainda tem muita coisa bacana. Então, vale muito a pena tocar no produto, conhecer o produto, sentir. Liga pra gente. Entre em contato através dos telefones e vocês vão gostar. Bom, lembrando então, corre lá pro Dia dos Pais, hein, gente? Não deixa pra última hora. Vamos lá. Aqui vem outra dica. Na malharia, vou colocando as peças que a gente já viu pra cá. Na malharia, essa aqui já é um decote, que a gente chama de decote careca. É o decote careca, mais fechadinho. Fica legal com uma camiseta polo embaixo, ou com a camisaria também. Ou mesmo pra usar sozinho, né? Gosto muito. Gente, olha esse look. Essa também tá 10 de R$14,90. 10 de R$14,90. Também. Olha isso. Segura aqui, Luciana, que eu quero ver se eu consigo mostrar pro pessoal de casa. Olha essa calça. É uma calça linda. Vamos colocá-la aqui pertinho, assim. Olha o tom dela. Ela tem um cadarço aqui que traz um estilo pra ela mais descolado. Olha essa combinação de cor. Perfeita, né? Linda. Uma calça com uma modelagem bacana, que faz um estilo mais esportivo. Sim, esse estilo mais jogging, mais esportivo, que é tão atual e tão confortável, né? Gente, eu amei. Agora, vamos lá. Você falou em camisaria. Deixa eu pegar umas camisas aqui perto. Tem várias. As camisas também estão com desconto? Tudo com 50% de desconto, valendo muito a pena, né? Gente, olha essa camisa. Uma camisa super bacana. Linda. Fórum. Vamos lá. Tem um outro modelo aqui. Essa é no azul. Essa aqui já é um azul mais clarinho. Lindíssima. Posso perguntar o preço? Deve perguntar o preço. É, porque a pessoa de casa olha e fica assim, gente, mas qual será o preço? Ai, 10 de 14,90. 10 de 14,90. Gente, olha isso. Olha no tom de rosa. Acho tão bonito rosa para os homens. Fica lindo. Muito. Não sei se você reparou, mas ela tem umas listrinhas bem pequenas. Faz ela ficar com esse tridimensional. Também está 10 de 14,90 essa. Não, gente. O preço é muito bom. Meu Deus. Deixa eu colocá-las para cá, que tem mais look aqui. Agora nós vamos para os looks esportivos. Os moletons. Gente, é isso aí. Moletom da Fórum. O que essa calça está fazendo aqui? Ó, essa é uma calça. Tem um aspecto de jeans. Mas, na verdade, ela é um moletom. Dessa linha que a gente chama de Active. Então, ela é um moletom que não laceia e que vem com corte de jeans. Essa calça é um moletom? Essa calça é um moletom ultra confortável. Gente, não acredita. Bom, realmente a gente nota o conforto dela. Pessoal, olha isso. Ela não só o tecido dela, parece um jeans, como todo o corte dela, botão, bolsos. Não, e o legal é que não laceia, né? Não faz joelho, porque ele é aquele material da Fórum que a gente chama de Active, que não tem memória. Então, ele não faz joelho, não laceia, não encolhe. É perfeito. Gente, é perfeito. Pura tecnologia. Perfeito, eu amei. Agora, vamos lá. Trouxemos uns blacks. Olha que legal. Você trouxe a calça. Essa calça com esse punho, eu tô super usando, né? Super na moda. E muito confortável, né? Gente, super confortável. A gente, todo mundo deveria ter uma dessa, né? Nossa, nem fale, gente. Fora que fica elegante. Gente, uma dica pra vocês. Invistam nos moletons. De tempos em tempos. Tem gente que compra um moletom, faz 10 anos com o moletom. Vai ficando com aquela cara de velho, de... Gente, compra um moletom. Ah, eu já tenho. Compra um novo, né? Vamos... Até a gente envelhece. Imagina o tecido. Não é possível, gente. Tem que reciclar. E eu acho muito importante isso, porque mesmo que as pessoas, às vezes, fiquem em casa, elas falam, ah, vou usar aquele moletom, velho, gente, fica com o moletom novo, porque a roupa nova, ela tem esse aspecto melhor, digamos assim. Claro. Não é? É claro. Não, olha aqui, você põe o moletom novo, olha que lindo, e tem a opção da bermuda. Tem muita gente que curte essa coisa de moletom, da bermuda de moletom. Bom, a bermuda de moletom é uma coisa que eu uso o ano inteirinho, né? É uma delícia, é uma delícia. Os meninos, os garotos começaram a usar, e isso foi para o mundo mais adulto. Agora todo mundo usa. A gente chama de timeless, é sem idade. Quer dizer, todo mundo curte uma bermuda de moletom. É isso aí. Para os homens mais maduros que não tiveram a experiência de usar... Ah, experimentem. É, experimentem. Vocês vão amar. Oh, Madinha, que legal para o seu pai. Seu pai vai falar, poxa, mas você me deu uma bermuda de moletom. Olha que legal. Conta para o seu pai que ele é jovem. Muito bacana. Agora, e essa blusa de moletom, que linda. Que delícia de blusa, né? Gente, olha isso. Agora vamos lá, a gente não falou o preço. 10 vezes de R$16,90 esse moletom lindo. E ó, lembrando, o produto é nacional, é bem feito. Ele é gostoso, o toque é macio, a tecnologia é impecável e com 50% de desconto. E tudo isso na porta de casa? Tudo isso na porta de casa. Só esperando você entrar em contato com a gente através dos nossos WhatsApps que estão na tela. Através do nosso Instagram, arroba Louvre Ribeirão. Do nosso Facebook, Louvre Fashion. E aliás, meninas, também tem para vocês a Louvre toda com 50% de desconto. Só esperando você entrar em contato com a gente para a gente levar o melhor da moda para você. E aí